Muito bem, a gente está com uma conexão restabelecida com a Júlia Nunes, a advogada Júlia Nunes, que é presidente da Associação M, que vai falar um pouquinho pra gente sobre esse caso da Beatriz, que foi vítima do estupro, que foi morta pelo Santinho lá em Maravilha. Doutora Júlia, boa noite, você nos ouve? Sim, perfeitamente, boa noite. Boa noite, eu queria começar perguntando pra senhora, doutora, como é que a senhora ficou sabendo que pelo menos mais três mulheres também teriam sido vítimas do Santinho? Denúncia local, quando a gente tomou conhecimento do caso da Bia, através das redes sociais que entraram em contato conosco, nos dirigimos à cidade de Maravilha, chegando lá, conversamos com os pais da vítima, com os familiares, com a população, e eles disseram, contaram outros casos de mulheres que tinham sido estupradas e que não sabiam exatamente quem era. Ao contar os casos, eu percebi que existia um modo operando e a forma do crime era muito parecida. A Bia, ela foi estrangulada, né, então foi provavelmente com uma corda ou com um fio. E foi amarrada. Todas as outras mulheres que denunciavam também eram brutalmente agredidas, estupradas e eram amarradas. Então, eu decidi, aproveitando que estávamos na cidade, com a equipe, entrar em contato com essas mulheres. A primeira mulher que a gente atendeu, ela tinha sido encontrada como se estivesse morta, passou mais de 30 dias internadas, perdeu o movimento de um braço, tem marcas pelo corpo todo. Até noção da gravidade, quando ela foi encontrada, existia bicho na cabeça dela, eram três dias já. E ela disse para a melhor amiga e teve coragem de assumir, assumiu a procuração para a gente, que não tinha contado antes que tinha sido esse santinho, que de santinho não tem nada, por medo. Porque ela era uma pessoa muito violenta. E assim as denúncias começaram. Desce da Bia, chegou essa outra assistida nossa, que já é assistida, depois apareceram mais duas mulheres que serão atendidas por a gente amanhã. A equipe está se dirigindo novamente à Maravilha, vai ser feita a escuta dessas mulheres para que a gente possa dar uma assistência, que não é só uma assistência jurídica, não só por justiça, mas é um acolhimento mesmo, emocional, psicológico e até médico, até de recuperação de danos físicos provenientes da violência. Doutora, me diga uma coisa, qual é a faixa etária dessas vítimas? A Bia foi a mais nova vítima dele? Sim, pelo que nós temos conhecimento, não existia mais nenhuma criança violentada. Violentada. Todas elas eram mulheres. Minha anotação, todos esses casos foram em Maravilha mesmo? Sim, e nas redondezas. A gente recebeu hoje, através do nosso Instagram, uma denúncia, que eu acho que o Acta também já teve acesso, de que o acusado havia cometido outros crimes em Palestina, certão. Então, ainda não tivemos contato com a família, hoje a gente só pode tratar diretamente do caso da Bia e dessa segunda vítima que foi encontrada como se estivessem mortas, porque essas duas estão representadas pela associação AME. Mas assim, amigo, o principal nesse contexto todo, obviamente que ele está preso, mas que a gente precisa muito, que todas as mulheres, elas denunciem, que todas as mulheres que sofreram violência, que foi através dele que sabe, venham procurar a associação, procurem os poderes públicos também, para que ele permaneça o máximo possível. Eu tenho a convicção de que ele é um perigo para a sociedade. comprovado na AME, já foram dois crimes, dois crimes bárbaros, severos, né? E é necessário que a população se una. As mulheres do sertão alagoano encontram-se com medo, desprotegidas, e elas não estão com medo por acaso, elas estão com medo porque a delegacia encontra-se fechada, porque muitos casos que foram denunciados não foram solucionados, e o que a gente quer nesse momento é que a população abra os olhos, porque se a primeira tivesse tido coragem de denunciar, talvez a Bia hoje não estivesse morta, era apenas uma criança, né? Então é clamar mesmo vocês da imprensa, do ACTA, para que levantem a nossa bandeira que as mulheres do sertão são mulheres fortes, mulheres guerreiras, mas que precisam do poder estatal para poder denunciar, para ter seus direitos garantidos, para ter sua casa, defesa, para ter seus filhos resguardados. Então essa é a nossa luta hoje tremenda, de mulheres do sertão com hashtag, justiça pela Bia, mas justiça por todas as outras, e se tiver mais algum que estamos ouvindo, nos procure, que será muito bem acolhida, e todos os direitos que tiverem que ser reivindicados, nós reivindicaremos. Para a doutora Júlia, é verdade que ele abordava as vítimas armado, ele usava uma arma para fazer a abordagem? As vítimas que contaram o ocorrido, exceto a Bia, que nas imagens a gente não consegue ver se tem arma ou não, e eu acredito que não, porque ele já vinha conquistando a criança há um tempo, conquistando a criança com doce, conquistando, mas as outras duas mulheres que nós atenderemos sim, foi com a Arnon. Lembrando que nesse caso, ele é apenas um suspeito, né? A gente não tem ainda convicção e, assim, material, não tem provas suficientes para poder dizer que foi ele, mas que ele é sim o principal suspeito. Mas tudo indica, né? Tudo indica que foi reconhecido pelas vítimas. No caso da Bia e da moça que foi encontrada extremamente agredida, não só indica. Existem provas contundentes que foi ele. Nas outras duas, eu ainda não posso me pronunciar, porque a AMI estará somente amanhã com elas. Então vamos fazer o seguinte, eu peço para o diretor colocar a foto do cidadão aí de novo, né? Porque, para a gente fazer esse apelo, e alguma mulher que estiver vendo, porventura, foi vítima desse santinho aí, que de santinho não tem nada, como bem disse a doutora Júlia, que denuncie, que procure a AMI, que procure a polícia, né? Que não silencie diante de uma violência dessa, né, Dereck? Doutora, deixa eu me... Pode falar. Não, pode falar. Que nos procurem, que elas não estão sozinhas, que juntos nós vamos conseguir gritar cada vez mais alto, que a única forma de fazer com que ele permaneça preso é através da denúncia, através das provas. Então, mesmo que a vítima esteja com medo, se você é um vizinho, se você é um amigo, se você sabe a história, você pode denunciar de forma anônima. Você não precisa aparecer. Nós estamos aqui colocando nossa cara. Eu estou aqui como presidente de uma associação colocando nossa cara. Se você não tem coragem, não tem problema, você vai pré-reservar todos os seus dados. Mas nos faça informações, nos conte o que aconteceu, para que outras mulheres não sejam assassinadas. Pior do que assassinadas, sejam estupradas, massacradas. No caso da via, ela foi sequestrada, encarcerada, estrangulada, estuprada e assassinada. E a responsabilidade é da população também, não só da vítima em denunciar, mas a população que precisa proteger essas mulheres. Doutora, deixa eu pedir, por favor, passa os canais de comunicação com a AME, para o pessoal que está assistindo a gente agora poder denunciar, caso serve alguma coisa, ou qualquer outro caso de violência também contra a mulher? Perfeito. Nós temos as nossas redes sociais. O Instagram é arroba associação AME. O Facebook é associação AME. Nós temos um site, é www.associaçãoAME.ong.br E nós temos também nosso telefone, que é o DDD 829-9630-1008. Se vocês puderem depois deixar a tela, ou até mesmo a nossa porta de entrada maior hoje é o Instagram. Então, se puder deixar, eu agradeço demais o nosso arroba aí. Então, a gente vai subir essa entrevista depois nas nossas redes sociais, e na descrição a gente vai colocar todos os contatos com a associação. Muito obrigada. Doutora, só para a gente finalizar, antes de a gente terminar a entrevista, muitas pessoas questionam a respeito da identidade dele, e a gente teve informação do delegado que não poderia fornecer por conta da legislação que não permite, porque ele ainda é um suspeito, principalmente por... Infelizmente. ...que envolveu esse crime, um crime de bárbaro, que gerou uma revolta tremenda, que por pouco, se não fosse a polícia, ele hoje com certeza não estaria vivo. Agora, só queria que você explicasse isso. Se não fosse um policial específico da cidade de Maravilha, que abriu a porta da sua chácara para ir ajudar a população, o Gregor, quando a criança desapareceu, às três e tantas da manhã, a família já sabia que estava com ele, porque ele sempre rondou a criança. Então, a família foi até a porta da casa dele, pediu para ele abrir, perguntou pela criança, ele disse que a criança não estava lá e que não ia abrir. E nesse momento, ele estava com uma mulher, e aí veio um ponto, quem é essa mulher? Porque ele estava com uma mulher em casa. Será que essa mulher não participou do crime? Cadê essa mulher? Muita gente pode ter visto. Então, é o primeiro ponto. E aí vai o seguinte, procuraram a delegacia, encontram-se fechada, foram na casa de um policial militar que prontamente se dirigiu à cidade, saiu da sua chácara, foi à cidade, e foi assim que o santinho, que não tem nada de santo, foi preso. Foi porque o policial, no seu momento de folga, teve a coragem de ir até a casa dele, porque eu não sei se ele se desfaria do corpo, porque a casa dele, quando o policial chegou, já estava lavada, lavada. Então, essa demora, essa espera, ela é impunidade. Primeiro traz a sensação, depois dá a possibilidade de pessoas como ele, de bandidos como ele, fazer o que fez. E são protegidos, infelizmente, pela lei, só para a gente explicar isso, que a gente não está passando o nome dele, é porque a gente não tem, não pode, a legislação não permite. Isso, isso. Infelizmente, não é porque o delegado em si não queria que fosse exposto, é bom deixar muito claro. A população questionou muito, a gente da associação ama e muito. Mas, doutora Júlia, como é que a polícia protegeu? Gente, o Estado tem que proteger o agressor também. Se aquele homem tivesse sido apedrejado, tivesse sido assassinado pela população, o Estado iria responder. A polícia iria responder, porque não conseguiu o proteger. A partir do momento que ele está na custódia, tem que ser protegido, infelizmente. E improtegido também, a imagem. Eu concordo? Não, eu não concordo que seja, mas é a legislação. A gente tem que cumprir, a gente tem que respeitar. Então, a gente está falando de um apelido, simplesmente um apelido, que pode ser 300 mil pessoas. A gente não está. Para que o crime também aconteça, a gente não pode nem, nem deve explicar e nem explanar o nome completo dele, nem pôr a imagem dele, porque a legislação não permite que a gente faça isso. Em contrapartida, a população expôs a torto e direito à imagem da vítima. E o pior, se fosse a imagem da vítima viva, como a família gostaria de lembrar, não. A gente teve que fazer notas, de procurar a imprensa, de correr atrás, porque estava sendo divulgado partes íntomas da criança, a criança morte, isso é crime também. Então, assim, a pessoa que quer cometer um crime mostrando a criança assassinada, você comete um crime, então, mostrou toda coisa que seja o bem da sociedade. E aí, o meu ponto de vista como pessoa, como mulher, é que a gente tem que correr atrás também dessa mudança da legislação, porque essa esconder um agressor nesse nível, as outras mulheres não vão conseguir reconhecer. É um bem para a sociedade, um bem maior para a sociedade, a exposição dele. Para que outras mulheres vejam e digam, aquele ali foi o homem que fez isso comigo. Que possa apontar o seu agressor. Por isso que há fornecimento da imagem do agressor dele é tão importante, mas, infelizmente, a gente não pode divulgar. E nem aconselho absolutamente ninguém divulgar. Tá bom, doutora Júlia. A gente agradece demais a sua participação aqui. Qualquer novidade sobre esse caso, a gente vai continuar acompanhando. A gente pede a gentileza também da senhora passar a informação para a gente, que também é de interesse de toda a população. Com certeza. Obrigado, doutora. Muito obrigada pelo espaço. E estamos juntos, porque juntos somos muito mais fortes, reivindicando nossa justiça, inclusive no sertão alagoano.